Eu sou da Lookbox, eu sou físico de formação de dados e algoritmos já há muito tempo. A Lookbox existe desde 2013 e a gente nasceu com uma plataforma de BI que usa a linguagem natural. Então, imagina que eu quero saber um dado, quanto vendeu o iFood no mês passado por dia na Regional X. Isso era uma dor que, apesar de ter as ferramentas de BI, era muito chato às vezes, você ter que treinar o usuário final de negócio, como é que eu opero nessa solução. A gente nasceu com esse propósito, foi muito legal, fizemos uma dada de investimento. Mas eu sou estudioso da linguagem natural, esse assunto aqui é muito bacana, há muito tempo já. E quando nasceu o chat GPT, os LLMs, eu fiquei mega curioso de saber, pô, como é que dá para usar esse Lookbox, isso vai mudar totalmente o mercado, essa tecnologia especificamente. E a gente estudou várias coisas que não deram certo, que a gente vai compartilhar aqui com vocês, inclusive. Mas uma que a gente viu que está mudando agora é a capacidade do Analytics ser mais ativo. Então, eu não tenho que esperar alguém lá consultar aquela informação para saber o que deveria ser feito e estudar. É como é que eu empurro o Insight. Então, o que é o Look hoje? O Look é uma plataforma de Analytics, só que para operação. Então, a gente é muito forte em força de vendas, por exemplo. Eu brinco que é a primeira plataforma de BI que não tem número. Ela simplesmente passa uma mensagem falando, ó, João, fique esperto aí, Samsung Galaxy está vendendo muito na sua região e você não está vendendo. Não tem número aí. Mas eu já estou pulando um monte de etapas de análise, eu digo o que é que tem que fazer. Então, a gente opera isso em Casas de Bahia, na Magalu, está muito legal ver que tem uma nova forma de falar com a operação agora, usando essa nova tecnologia, a gente está bem empolgado. Legal. O que mudou da IA tradicional versus GDI? E como que isso impacta o seu dia a dia ali? A NLP antiga, ela era muito simbólica, então ela era muito quadradinha. Quando eu tinha que, por exemplo, a gente tinha que falar com a operação, a gente tentou vários formatos de falar com uma força de venda. Manda um gráfico, manda um dashboard, manda uma tabela. Mas, às vezes, um usuário que não tem nem intimidade com os dados. Então, falar com esse usuário na tecnologia antiga era difícil. A linguagem natural, a LLM especificamente, permitia a gente pegar uma mensagem que, às vezes, era mais dura e eu falar a linguagem da operação, que é a aplicação que a gente está fazendo lá no Lookbox. E com muito cuidado, Tiago, porque eu vejo, às vezes, o pessoal se empolgando. Eu falo, nossa, vou pegar o GPT, o Gemini, para fazer forecast do meu estoque. Eu falo, pera lá, não é a ferramenta para isso. É importante entender para que cada IA serve. Então, no caso do LLM, ele é contar história. Mas é horrível de fazer conta. Então, usando no lugar certo, o que a gente viu de valor no Lookbox? Eu consigo falar com o consumidor final, que é o caso que você trouxe aqui, o exemplo do iFood. No nosso caso, o nosso produto é para o consumidor interno, para a força de vendas. Então, eu consigo me comunicar com esse time de uma forma totalmente nova, que era quadrada de uma maneira anterior e não ficava fluida. Basicamente, não funcionava como deveria. Legal. E do isso? Com ciência hoje e muito teste AB. Então, pega um grupo pequeno, inteira, uma dica mais prática, quebra muito esse prompt, tenta fazer um prompt grande e vai para teste. Pegou o teste? Legal. Você vai fazer um grupo menor de usuários. Você vai ganhando confiança na tecnologia. Mas é interessante. Acho que a startup, uma startup grande, que nem o iFood, o menor que o Lookbox, tem essa cultura do erro rápido. Então, a gente estava vendo um material que está incrível, inclusive, lá o livro do Sandro, eu recomendo aí, para quem quer saber a cultura de dados que você estava falando aqui no iFood, né? Ele fala muito disso em detalhes. E a cultura de, não, pega uma praça específica e testa naquela praça e vê o que é que dá. Então, o que a gente faz no Lookbox? Eu pego um grupo menor de loja, de vendedores, testo, feedback direto. Uma coisa que é muito importante para a gente, principalmente, tem essa experiência com o usuário final, vai direto. Não fica no escritório, não. Vai lá na loja, vai lá no campo e vê o que está acontecendo. Você pega feedback de coisas que, putz, nem imaginava. E você não vai pegar isso gravando a tela do usuário, não. Você vai pegar isso do lado do usuário. Você entendeu. Exemplo bobo. A gente fez todo o sistema de notificação bacana, GNI, tudo legal. Quando a gente notificou o sistema de notificação, o usuário não entendeu. Ele foi lá e achou que um banner era lá a notificação. Como é que eu peguei isso? Eu fui lá na loja fisicamente. E aí, como é que é? Não, isso não funciona. O clipe aqui não funciona. Volta. Ninguém entendeu nada. Então, você estar junto com o usuário que usa, também acho que é uma dica que é super importante, aí, prática, para o dia a dia. Legal. Muito bem. Um conselho importante. E a gente adora a tecnologia. Adora a tecnologia, AI e tal. Cuidado para não inverter a ordem. Uma startup, ela está aí para resolver uma dor de negócio. E, às vezes, a gente se empolga tanto com a tecnologia que a gente fica querendo forçar aquilo ali a acontecer. Então, você está resolvendo uma dor de negócio? E uma dica muito bacana do fundo, quando a gente pegou a rodada e tal, que a gente falou, foi o seguinte. Muita. O Lookbox tem um porquê agora claro. O que é um porquê agora claro? O que é que vai fazer alguém contratar o Look, certo? Que essa empresa ou vai vender mais, de alguma forma, ou algum indicador muito direcionado a isso. Vou aumentar meu GMV, vou aumentar meu NPS, ou vai cair algum custo. De forma que, se passou um mês e ele entendeu o problema, e ele não contratou o Lookbox, ele fala, caramba, se eu tivesse o Lookbox aqui, eu tinha ou economizado ou vendido mais. Então, isso é ter muito claro o valor de negócio. Porque eu me enganei muito tempo com, ah, produtividade. Não, eu aumento a produtividade. Como é que eu calculo o ROI de um BI? Como é que eu calculo o ROI do Excel? É difícil. E se eu não consigo calcular isso, e um projeto de Look é um projeto de implementação, de três meses e tal, o projeto que eu conseguir calcular vai entrar na frente. Vai falar, muito legal e tal, linguagem natural, inteligência artificial, bacana e tal. Pô, vamos falar. Um teste que a gente tem feito no Lookbox foi interessante, isso é recente, tá, gente? Primeiro, eu gostei de toda a resiliência. Você não pode desistir, a gente tá dez anos na jornada, né? Um executivo, quando ele tem uma reunião com a sua startup, ele vai sair de férias, ele deixa o próximo papo pra antes ou depois da espera dele. Eu brinco que isso foi um teste que aconteceu no Lookbox, que agora que a gente conseguiu achar realmente o porquê agora, que é o nosso caso é aumentar a venda, o executivo vai tirar a férias e fala, putz, eu vou tirar a férias, mas antes eu já quero deixar encaminhado aqui, 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 aqui. Eu falei, caramba, acho que é isso que é entregar valor, então. Com o produto. Então, isso é muito importante. Não se apegue a tanta tecnologia, cuidado com o problema de negócio, e tenha muito claro que o valor é esse. De uma forma bem bruta, sem muita firula, a empresa vende mais ou atirou algum custo. Se você conseguiu isso, de uma forma objetiva, bacana, entregando valor, talvez reais sejam uma ferramenta pra isso. Tem muita chance aí, tá, gente? Tem muita estatística básica que entrega valor pra caramba, que tem muita gente que não usa ainda. Então, claro que... Um time pra isso. Então, assim, tá mudando completamente a forma como a gente desenvolve A. Tanto o desenvolvimento em si, a criação de modelo, construção de modelo, como também o uso disso, né? Como que a gente monta um time que está preparado pros próximos anos? Esse time. E tem alguns princípios que a gente aplica no lookbox. Um valor que a gente tem como principal nosso, a gente chama de curiositude. Então, é a atitude de ser curioso, mas é uma curiosidade com uma mescla de negócio. Então, como é que eu posso estar sempre antenado, me atualizando? Porque qual é o difícil no time técnico? Já é difícil achar alguém que mexa com AI num estado da arte ali e sabe operar isso daqui. Saber fazer o link disso com o negócio, então, putz, é onde está mais complicado. Então, aí eu estou falando de uma startup. Uma startup, é papel do founder achar o produto, o produto do market fit, como é que isso pode acontecer. Se o founder não é técnico, minha opinião é que é fundamental ter um sócio técnico também para poder estar junto ali do negócio e tentar formar. Senão você não consegue nem contratar dinheiro. como é que você vai montar um time de AI se você não tem alguém que é técnico no seu time? Acaba sendo obrigatório. E nesse perfil, o início de uma startup ele é, putz, tem que ser incansável ali em fazer esse match do problema com a tecnologia. No nosso caso lá no Look, a gente tem um momento que a gente fala com o técnico, todo mundo fala tem que visitar a loja. A gente tem esse privilégio de ter clientes que tem operação no Brasil todo. É incrível ver quando você vai na loja, às vezes você está viajando na AI e tal, tal, tal. Só consegue fazer login na aplicação por causa de uma coisa simples. E quando você vai lá que você vê, tem impacto, putz, o que é? Então, eu bato muito nessa conexão com a operação direta. Tem que estar na operação, tem que estar vendo, que nem o que vocês fazem, vai pilotar a moto, vai ver como é que funciona uma cozinha. Senão você fica muito na zona de conforto aqui e não é aí que as coisas acontecem. Então, o início do Look aconteceu porque eu estava dentro do marché, eu sabia como é que eu operava lá o marido desse, eu já ouvia a dor que era conseguir uma informação, eu falava, putz, acho que a linguagem natural resolve isso. Vamos testar? MVPzão. Simples, não complica. A primeira versão do Look Box era o e-mail, você mandava o e-mail, ele respondia aquele e-mail com linguagem natural, já, mas isso tem 10 anos, é tipo o mais velhinho, e funcionou. O bom produto, eu falo que é o seguinte, o bom produto, ele é uma porcaria no início e o usuário usa reclamando. Ele fala, nossa, isso aqui é uma porcaria, essa é fácil, mas ele não para de usar. Olha o GPT lá atrás quando começou, travava pra caramba, alucinava um monte, mas a gente não deixava de usar. Por quê? Eu parei e perrei. 20% da entrega, 80% do valor, estava ali já. Aí quando você acha isso, era o nosso e-mail. Eu vi que o pessoal usava reclamando e-mail, mas não parava de usar. Caramba, acho que faz sentido investir em uma interface para isso daqui. E você vai interando. Então, é bem aquele espírito da startup mesmo, aplicado no dia a dia. Um, viciado no chat GPT, eu trouxe até um livro para sortear para vocês, que eu trouxe o primeiro livro de chat GPT, em geral. Minha namorada começou a me chamar de chato GPT quando eu estava escrevendo o livro. E no look, eu uso muito isso na entrevista para saber assim, e como é que é? Mas eu jogo como se fosse uma coisa negativa, inclusive. Eu já estou dando spoiler aqui na nossa entrevista. Para saber, está usando no dia a dia? Ah, é só para programador? Não. A Sophie que está bem ali sabe muito bem que a marca de seu usar a mid-journal não esquece, não faz sentido nenhum. Então, a gente consegue, em todas as áreas agora, você consegue usar. Aí eu separei em duas vertentes. Uma em produtividade, como é que eu uso isso no comercial, como você vai responder. É engraçado, às vezes você tem que dar uma resposta para o cliente, você está com a cabeça cheia ali e tal. Se você for responder na hora, não ia dar certo. Fala no GPT, responde para mim educadamente dizendo que não. Funciona muito bem. Então, dá para usar em todas as áreas que você pode usar da sua empresa. Agora, o que é importante como liderança é como é que a gente estimula isso, que é um trabalho que o iFood fez incrível aqui numa escala gigante. Mas todo mundo na sua escala pode dar voz. O que a gente fez no look? A gente tem um all-hand toda semana e, do lado disso, engraçado, por mais que sejam programadores e tal, sempre tem resistência. E o papel nosso da liderança é de quebrar essa resistência. Muito simples, sem dinheiro, sem nada. Fala, olha só, os melhores cases aqui vão falar na nossa all-hand e trazer o case para apresentar. Pronto, todo mundo já queria, pô, olha cara, isso é prioridade e tal. Vai me dar voz, vai me dar visibilidade e você começa a movimentar custo zero para você poder fazer isso. Então, como eu falei, ainda continua sendo chato o GPT, um pouco menos de vice. Agora, estou testando o Cloud também que finalmente abriu para o Brasil sem VPN. Dá para a gente poder brincar que está super interessante. Para quem não testou, vale a pena dar uma observada. E no final, a gente faz o sorteio do arte de GPT, Arqueolivre. Como você acelera, então, como é que você tenta ter um plano e fala, será que eu consigo chegar mais rápido na execução desse plano ou falhar mais rápido. No Lookbox, a gente está com a DGF, a Hypatrick, foi super legal, o pessoal, super bacana e é difícil, porque a gente foi bootstrap durante muito tempo lá no Lookbox. Quando você vai botar um parceiro, parece que você vai, sei lá, invadir aquele espaço aí, será que é, será que não é. Mas, para uma startup, não tem muita opção se o seu produto é bom. Porque, se não é você, alguém vai pegar aquele dinheiro e vai fazer. A ideia, genial, não, tudo dá para copiar. A questão é, como é que você pega aquilo e executa mais rápido e vai para frente com o seu produto. Então, a gente está super feliz com a parceria. Normalmente, o uso padrão de uma startup também, de contratar pessoas e acelerar o produto. Está bem legal. A gente teve muito medo para isso, mas hoje não me arrependo nem um pouco de ter entrado no ciclo do DC. Tem tanta opção de tecnologia, o Tiago estava mostrando um framework que ele colocou de tecnologias colocando. Vocês estão desenvolvendo um monte de produto para evitar alucinação dos modelos de LLM. Hoje, você tem vector nada bem, você tem knowledge graph, você tem grafos. O que vocês estão olhando para gerenciar o volume de tecnologias de uma velocidade tão rápido e como evitando essas tecnologias com knowledge graph e com vector data base e escolher o que é melhor? Isso, em geral, demanda experimentação. Nem todos os investidores ou acionistas entendem esse processo, porque aí você vai ter que botar dinheiro, eventualmente vai fadar, vai começar de novo. Como é que vocês trabalharam essa questão das empresas de vocês e como é que o plano brasileiro de IA, que foi divulgado recentemente, mexe ou não mexe com os planos de vocês em relação a isso? Eu recomendo pular fora. Primeira dica. No mundo de startup, não tem como. Até empresas gigantes como o iFood, eu gosto muito da filosofia do mercado livre do beta contínuo, que é também gigante, mas incentiva a experimentação. Quanto à regulação, eu gosto muito da visão de Israel. Então, quando eu estava falando lá no início, não, porque o Brasil tem que regular, e aí, isso aqui e tal, eu falei, gente, ok, pode ser, mas, vamos olhar o outro lado? Cadê o governo falando que a gente tem que usar isso, outro e fazer acontecer? Eu só vi aquela parte da regulamentação, a parte, desculpa, a parte chata. Então, a gente tem que olhar para o outro lado também, Israel. Sabe o que Israel fez? Eu falei, olha, espera acontecer, enquanto isso vai fazendo, aí vê o que dá para fazer, para a gente poder produzir coisa e aumentar a nossa tecnologia e fazer a coisa rodar. Então, pô, a gente tem que ter uma cabeça mais empreendedora, não estou falando de ser irresponsável, ok, mas, olha o outro lado, estou ouvindo todo mundo falando de regulação, ninguém falando, como é que a gente vai aplicar esse negócio, avancar, ou a gente vai ficar para trás a gente não vai realmente ter uma LLM que a gente consiga dominar, a gente não vai investir de uma forma mais estruturada, não vai ter um apoio para poder fazer isso de uma maneira bacana, institucional. E também, não é o que ela vai reclamando do governo, que é muito fácil, numa postura de, ah, não, o governo não faz nada. Como é que a gente pode se mobilizar, o movimento da AI, que o Caramacho está aí, também, é exatamente essa ideia. Como é que a gente une as forças para poder tentar transformar isso em uma coisa bacana? Eu, na minha metáfora da física, falo o quê? É que nem a energia nuclear. A energia nuclear é ruim ou é boa? Não depende. Você vai fazer o quê? Você vai fazer uma bomba atômica ou você vai fazer energia limpa? Mas, para fazer isso, eu tenho que conhecer a tecnologia. Por isso que os eventos comuns são super importantes para a gente desidentificar e entender melhor e poder fazer uma aplicação positiva disso. O CAR e a AI, esses hábitos, acontece do mesmo jeito. E é da natureza de machinando, de aprendizado de máquina, é probabilístico, é mais parecido com um organismo vivo do que com um algoritmo, uma construção de um produto tradicional. Então, assim, isso faz parte da construção de AI. A recomendação é começa pequeno, testa pequeno, faz coisas simples primeiro e depois investe mais tempo em coisas mais complicadas. A complexidade, ela é uma consequência de várias batalhas que você vai ganhando ali em batalhas pequenas. É, próxima pergunta. Rodrigo, a minha pergunta é para você. eu trabalhei durante muito tempo com o produto para o mercado de energia e pegava dados diversos e ele gerava pressões ambientais ali para a gente conseguir treinar com base nisso. E a gente tentou trabalhar ali com esse modelo de insights, né, um pouco mais humanos para o pessoal conseguir, enfim, tomar suas decisões ali no dia a dia. Só que era um desafio porque quando a gente fala de forecast a gente tem, sei lá, o clima mudando o tempo todo, a gente tem muita dificuldade. Eu acho que o Varejo tem um pouco esse desafio também. Então, como vocês lidam com isso, com essa imprevisibilidade de coisas que vão surgindo e que precisam ser contempladas nesse treinamento aí. Como já falei para vocês aqui do Pareto, começa com o Simples. Eu vejo muita gente querendo, às vezes, complicar o que não precisa. Ah, eu quero fazer uma previsão. Ok. Tem coisas que não adianta, ainda é um pouco manual assim. Quer ver um exemplo? Feriado. É um parto colocar de uma forma totalmente automatizada isso no modelo. Mas se você pegar na sua humanidade do varejo, putz, a semana manda no varejo. Aí você aplica uma série temporal, sarima, que é uma regra muito antiga já, limpando os feriados. Já tem um forecast super bacana. Aí você vai se achando as variáveis. Tem muito mito também. Quer ver um mito que muita gente já ouviu falar e acha que é mito ainda. Ah, não lembro qual foi o supermercado, acho que foi o Walmart. Target. É a fralda. A fralda e a cerveja. fez um estudo da fralda e a cerveja e viu que vendia junto e juntou as gôndolas um com o outro. Vai pegar a história disso daí. É fake. Existe sim um estudo, mas quando você trabalha no varejo, você vê, caramba, são 10 mil itens numa loja. Eu vou, de repente, ter um trabalho e juntar um item com outro item para poder vender mais. Mas tem coisas que pegam, encanto e às vezes a pessoa fala, não, o tempo, o clima influencia para caramba e tal. Será que o tráfego não influencia mais que o clima na loja? Aí é a experimentação. Então, esse caso tem muita experimentação e erro, mas que eu digo, começa com o básico, tenta entregar, acho que o Thiago falou aqui, como é que você entrega o valor com esse básico já? Usa o pareto e vai interando para você ganhar confiança no modelo. Eu vejo muita gente que quer fazer uma salada de modelo e tal e você não entende nada do que está acontecendo e não entrega valor e o negócio morre no meio do caminho. E não subestime o poder dos algoritmos clássicos. Bem aplicado, o outro projeto que eu estou fazendo agora de Lookbox, uma parte que as pessoas falam, não, mas eu quero colocar E. aqui é um algoritmo clássico que resolve, mas tu está alto, eu só vou publicar meu modelo. E como é que eu vou comparar? A gente tem um modelo de mensageria que o primeiro modelo de mensageria a gente chamou de I0, que é, não tem automação, é manual. Mas depois eu comparo. Aquele manual versus o que eu fiz com mensagem sem AI ainda. Já tem diferença? Tem, a gente já viu que tem. E com a A generativa tem, para saber se faz sentido, e você vai crescendo e comparando. Então, muito cuidado, não subestime o valor do algoritmo clássico, aplicado, e fazer dessa forma incremental, você consegue testar o seu modelo de uma maneira mais bacana. Acho que pode ser um caminho. Eu queria agradecer a conta desse negócio que está acontecendo. Vocês vão saber um pouquinho da história de como isso começou. E começou lendo histórias como a do jet ski, dizendo assim, um negócio desse tamanho, vai lá, sai do transatlântico jet ski e testa. porque ele consegue fazer manobra 180, ele consegue acelerar rápido, ele consegue voltar rápido, e se der qualquer problema, traz volta para dentro do barco. Conhecer alguns cases aqui, a gente quer que vocês conheçam pessoas e façam negócios. Que vocês façam os seus, que vocês construam, que vocês aprendam, e quem sabe vocês vendam uma empresa para o iFood, ou que vocês venham trabalhar aqui dentro, ou que alguns investidores que estão aqui, de ouro, eu não vou citar, não é isso, mas tem gente muito foda aqui dentro. Vocês não fazem ideia das pessoas que tem aqui dentro. então eu estou muito feliz com elas terem aceitado o nosso convite de estar aqui. E a gente não vai sortear, a gente vai escolher. Você vai ter que escolher duas pessoas aí perto de vocês, vocês vão precisar fazer uma selfie no celular de vocês, três pessoas. E vocês vão postar marcando as duas pessoas com as quais vocês conheceram aqui. Porque é assim que você começa a firmar a network, depois vocês vão falar, putz, não peguei o contato. Então você faz a dano na selfie, e já marca na rede social as duas pessoas que você acabou de conhecer. Soca o som aí, bota energia, vocês tenham um minuto para fazer isso. Nós vamos escolher a melhor selfie olhando daqui para dar o livro. Vai! Só na caixa, DJ. Bota para cá, porque vocês não têm ideia de quem vem falar para vocês daqui a pouco. Ao final do dia tem happy hour. Aproveita, conheça o pessoal. Mas dá esse aí, dá esse aí já. Almurta! Aê! Olha o meu tominho aqui, né? Tá bem? Ai, que delicioso aí. A câmera! A câmera! A câmera! Aê! Vou fazer aqui. Aê! Vai, Murta! Quem que ganhou? Uhul! 15 minutinhos, porque a maneira é de começar 15 minutos, ok? Por que? Aê! Então, a gente não aprende nem mesmo vai vencer, vai vencer. Olha lá, vai lá, Murta! Uhul! Aê! Ai, que ventinho bom! Tá parado? Aê! Feliz! Aê! 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 Obrigado.